E aí pessoal, beleza? Então galera, celular Samsung descarregando a bateria muito rápido. Eu tenho aqui vídeo no canal mostrando para vocês os códigos secretos, para você estar calibrando a bateria. E hoje eu vou estar trazendo para vocês umas opções que vocês vão ter que desativar, que vem ativado quando vocês compram o aparelho da Samsung, na configuração. Vocês vão acessar aqui o menu configuração do aparelho. Então pessoal, a primeira coisa a gente vamos acessar aqui em conexões. Nessa última opção aqui, mais configurações de conexão. E aqui pessoal, vocês observam que busca de aparelho próximo, essa opção ela está ativada, consumindo a bateria do celular. A gente vamos estar desativando essa opção. Voltar. E agora a gente vamos vir aqui, impressão. Essa opção também, ela já vem com um telefone de fábrica ativado, então vocês vão ter que desativar essa opção, desativar essa opção. Pronto, voltar agora. Já é a segunda dica que eu deixei aqui, né, para vocês. Vai ser quatro. A gente vamos aqui para a terceira. Agora a gente vamos vir aqui galera, em notificações. configurações avançadas. A última opção, né, alerta de emergência sem fio. Acessar. E agora a gente vamos estar desativando, né, essa opção. Vamos desativar a primeira opção, porque ela vai desativar todas duas. Abaixo, ó. Pronto. Tá ativando. Agora a gente vamos voltar. E por último, né, a gente vamos vir aqui em local, né, localização. E nessa opção aqui galera, melhorar precisão, né. Vamos acessar aqui. E observa. Procura de wi-fi. wi-fi. Permite que os aplicativos usem wi-fi para uma detecção de localização mais precisa, até mesmo quando o wi-fi está desativado galera. Significa que o wi-fi estiver desativado, com essa opção marcada, vai estar ainda consumindo, né, a bateria do celular, porque ela vai estar procurando. Beleza? Então a gente vamos vir aqui, desativar. e pronto. Voltar. É isso aí galera. O vídeo que eu quis trazer aqui para vocês. Quem gostou, deixe o like, se inscreva no canal. Tá? Um forte abraço a todos e até mais.